Como carregar as baterias Série Evo Nano Quando a bateria estiver desligada, pressione o botão Liga por um segundo para ver o indicador da bateria. Se a bateria não estiver cheia, você pode carregá-la antes do voo. Você pode carregar a bateria de duas maneiras. Primeiro, você pode carregá-lo através da aeronave. Insira a bateria no compartimento da aeronave e verifique se ela está totalmente inserida. Conecte o cabo de carregamento USB-C à porta na parte traseira da aeronave e conecte a outra extremidade à fonte de alimentação. Em segundo lugar, você pode usar o carregador múltiplo para carregar uma ou mais baterias de uma só vez. Primeiro, monte a bateria ou baterias no multicarregador. Em seguida, conecte o cabo USB-C à porta no lado do carregador. Conecte a outra extremidade a uma fonte de alimentação. Quando a bateria estiver carregando, o indicador piscará. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz indicadora apagará. Obrigado por assistir.